E estamos de volta com o nosso programa da comunidade, presta atenção que a promoção agora é pra você, promoção pinte sua sala. O programa agora é a BMC Casa de Tintas, tem uma super promoção pra deixar a sua sala um brinco pra este Natal. Basta você enviar uma frase dizendo por que você merece ter sua sala pintada pela BMC. Ah, você tem que bater uma foto também da sua sala, bate aquela foto com todo mundo na sala, não tem problema não, começa logo a festa de Natal agora. Envia pro nosso WhatsApp e concorra. O resultado vai ser em dezembro aqui no programa da comunidade. A BMC tem cinco endereços pra melhor atender você. Tem na Avenida Borba, na Cachoeirinha, na Altaz Mirim, Estrada do Monoa, Avenida Brasil e na Estrada dos Franceses. BMC Casa de Tintas e programa agora, deixando sua sala um brinco. Nada de passar o Natal no prejuízo, vai passar o Natal com tudo bonito. Olha, são 12 horas e 24 minutos, deixa eu trazer essa notícia pra você que tá aí do outro lado. Ah, deixa eu trazer um serviço pra você, gente. O cachorro do nosso editor, Ed, está desaparecido desde o fim de semana. Então você que tá aí do outro lado e que viu esse cachorro, a raça dele é pitbull, mas ele é surdo, ele não é agressivo, ele não é violento, é um cachorro amável, dócil, tá? Então, então ele não escuta, né? Então se você chamar, né? Se você falar e tudo, né? Ele não vai ouvir. Então esse é o telefone pra contato. Como é que é o nome dele, Ed? Snow. Snow, que ele parece uma nevezinha, bichinho, olha. Snow, super dócil, tá? E ele tá desaparecendo, ele foi visto ali na Avenida Grande da... no Nova Cidade. No Nova Cidade, tá? Então quem encontrar, liga pra esse nome, devolve o Snow, porque o pobre Glenn está sem dormir, já tem dois dias. 12 horas e 24 minutos. Candiru, agora na tela do nosso programa da Comunidade, o Gabriel Araújo faz um balanço do que foi o Black Friday na nossa cidade, que foi um terror, e a gente vai ver agora. Roda pra mim. Olá, eu sou o Gabriel Araújo e esse é o Candiru. E em clima de Black Friday, viemos ao Shopping São José pra verificar as ofertas que estão sendo oferecidas e como é que o público está reagindo a elas. Vem comigo! Hoje, como eu tô inspirado nos meus amigos do AquiTem, vamos aqui falar com os lojistas, ver como é que estão as promoções. Pra você que gosta de curtir aquele soninho gostoso, ou ficar enrolado no dedo na conchina, não, né? Exatamente. Promoção aqui? Promoção aqui. Levando um travesseiro, um lençol, leva a Neide também? Não! Claro que não! Estamos aqui com nossa amiga Amorim, tudo bem, Amorim? Tudo bem, meu amigo, muito boa tarde. Mostra pra nós aqui, vamos começar por aqui, o que que tá na promoção da Black Friday, Amorim? Mostra aí pra mim. Nós temos esse mulho aqui, na realidade, de R$ 89,90 com desconto, fica por R$ 69,90. Olha, dá uma olhada aqui pra você que tá em casa, conta aqui o prédio, Amorim, viu? Tá certinho. Vem pra Black Friday, a Amorim já garantiu o dele. E aí, Carol, tu indica essa bolsa pra quem? Olha, pra todas as meninas que gostam de andar na moda, gostam de ser... que... que gostam de... É isso aí, é isso aí. Gente, chega aqui. Só vem. E aí, Silvana, tá animada na Black Friday? Muito, muito. Muitas ofertas aqui? Muito, muito, muito. O que que tá na promoção aqui pra nós? Então, a maca peruana tem avenha flocos fino, nós temos o vinagre de maçã, temos o shake, óleo de coco, chá. Pra que que serve a maca peruana? Ela age como um estimulante sexual. O que quer dizer que se o cara tiver, né? Mola essência de tomar a maca peruana. De tomar que vai ajudar. A rocha. A rocha. Eu adoro! Já deu a maca peruana em casa pra alguém? Não, pra ninguém, mas já vendi bastante. Pra você que tá acompanhando aí, viu? Maca peruana, papai. Black Friday na potência. Dona Raquel, você tá animada com o Black Friday? Como? O que que você vai comprar na Black Friday? Até agora, nada. Isso é porque ela tá animada, mas se não, não tivesse. O que que tá vendendo mais barato aqui, David? Mais barato? Caixa de sol. Ó, dá uma olhada no cabelo do David. Pra você que tá na Black Friday, pode procurar um salão mais barato. E dá uma tapa no visual aí, que é só uma mistura de super choque com capricho, sei lá o que é isso. O que que tu veio comprar hoje aqui na Black Friday? Uma sandalinha ali, que eu tô paquerando o ano inteiro. Passou um ano pra querer uma sandália e vim comprar? Claro, agora ela tá barata. É mão de vaca, né, meu irmão? Pelo amor de Deus. Tori esse cabelo, olha. É sério. Grelhastes. Totalmente demais, né? Inspiração em queijo é, uma papelão crepom. E aí, animada com a Black Friday? Nós temos três camisas por cem, temos bonés, tênis, hiper transado. O cara consegue comprar tudo aqui com cem reais? Tudo aqui, muito mais. Então bora ver mesmo se dá pra comprar tudo com cem reais aqui na loja. Como é que é teu nome, meu irmãozinho? Meu parceiro, Andelson. O nosso gerente ali falou que tá tudo por cem reais. Quanto é que custa você? Tá me perguntando pra quê? Tá, vai. A pessoa não dá pra pagar. Menino de ouro. De ouro. Deu da onel. Essa Black Friday tá segura, cem por cento total? Positivo. Tá cem por cento. Vai comprar alguma coisa na hora de ficar de folga? Não, no momento eu tô sem dinheiro. Black misura. Bom seria se na Black Friday, quando fôssemos pagar nossas contas na loteria, fosse também com desconto de cinquenta por cento, né? E a Black Friday abrange inclusive remédio, ou seja, tá na promoção remédio, galera. Se você ficou doente ou não ficou ainda, fique logo e ganhe seu desconto, compre remédio aqui na Santa Remédio, não é isso? Com certeza. Aqui também temos a Black Friday em ação, que também tem um medicamento super na promoção. Se você precisar, é só passar aqui na Santa Remédio do iShopper. Foi na Black Friday, também fez um ou dois? Sim. O que a senhora quer comprar na Black Friday? Coisas pra beber. Coisas pra beber? Cachaça, pinga. Não. Se eu te amo, amo, amo. Presta atenção nessa Black Friday aqui, meu amigo, viu? É com o gesso que você faz. É até o gesso, tava na promoção do comprovê. Até o gesso. Se lasque na Black Friday, que remédio tá na promoção em gesso, viu? E com o gesso pode ficar em casa quando tem Black Friday. Tem que ir pra rua mesmo. O que que tu vai comprar na Black Friday, mãe? Vou comprar um óculos solar com proteção 100% UV com o preço que cabe no seu bolso. É isso que tu vai comprar essa conversa? É isso aí. Ai, mãe, gente, hein? Perfume, creme, maquiagem. Temos muitas promoções em lojas. De 20% a 60% de desconto. E o que que tu vai comprar na Black Friday? Maquiagem. Muita maquiagem com desconto. A maioria dos produtos com desconto maravilhosos. Já comprou o teu? Tô toda endividada no boticário. Ai, tô toda endividada, viagem. Este pra dormir depois, levante dessa cama e venha pra Black Friday, que Black Friday é top. Até colchão tá na promoção, né? Isso mesmo. É barato mesmo na Black Friday? Na Eurossono, é. Aqui na Eurossono tu encontra até 60% de desconto. Uma pergunta pra quem trabalha com isso. É verdade que gente de tamanho Super King costuma ter desempenho mini box? Eu não sei. Isso daí tá me botando essa área justa, não sei, não. Isso é uma lixona. Percebemos que com Black Friday ou não, não importa. O que o povo quer mesmo, é sempre um bom desconto. Até semana que vem. Bom, Gabriel, até semana que vem. O programa da comunidade tá acabando por aqui, mas você continua ligado com a gente pelas nossas redes sociais, também pelo Instagram. A gente encerra o nosso programa da comunidade com uma imagem de um incêndio. Três kitnaps pegaram fogo. Foi lá no Alvorada, na Rua 15, na zona centro-oeste de Manaus. Três famílias moravam ali no local e na hora estava somente uma jovem de 17 anos e uma criança. Um jovem, né? Apesar da perda total, ninguém ficou ferido, graças a Deus. E os próprios moradores apagaram as chamas. Outras informações você acompanha no Jornal em Tempo, às 5h30 da tarde. Tchau, pessoal. Até amanhã. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri